Na cidade de Varzagrande, briga de trânsito envolvendo um motociclista e um motorista de aplicativo resulta em perseguição, ameaça e, ó, para escapar da morte, o condutor do carro foi parar no pátio do batalhão da polícia em busca de socorro. Rapaz do céu, Luiz Vieira, que pampeiro foi esse aí, Luiz Vieira? VARZIA GRANDE O CAP-03 estava em diligência próxima ao batalhão, onde visualizou um veículo perseguindo um outro veículo que, de momento, eles adentraram para o interior do pátio do batalhão. E onde foi feita a abordagem dos mesmos, um era o Uber, que entrou primeiro, o segundo motoqueiro que estava perseguindo esse Uber. E na abordagem foi encontrado, na cintura do motociclista, uma pistola calibre 380 e municiada. Foi feita a abordagem e o mesmo se identificou, sendo que fazia parte do clube de tiro. Mas, no momento, ele não tinha o porte para estar com essa pistola. E o Uber já adentrou, dizendo que ele apontou a pistola para ele e começou a perseguição. E segundo as informações da vítima, o homem que estava na moto chegou a apontar a arma para ele. Ele, nessa fuga, durante essa perseguição, correu com o veículo e conseguiu entrar dentro do quarto batalhão da polícia militar, onde pediu ajuda. Resultado, o motociclista foi detido com esta arma que você vê aí na imagem, uma pistola 380 municiada. Ele disse que tem o registro, mas registro de posse. Mesmo aqui na delegacia, não mostrou ter registro de porte, ou seja, a liberação para poder andar, transitar com esse armamento. Positivo, o registro de posse do armamento ele tem, mas para estar portando e ameaçando o Uber, não. Tinha passagem pela polícia já? Ele já tem boletim feito, boletim de ocorrência por porte também. Agora, o encaminhamento dele aqui, ele fica detido, é afiançável, é uma pistola 380, não é isso? Positivo, é uma pistola 380, ele daqui do boletim de ocorrência confeccionado pela polícia militar, será encaminhado para o delegado, para a delegacia, e lá o delegado tomará as providências cabíveis. Importante essa apreensão, tendo em vista que, dependendo dos ânimos, ficando exaltados ali um pouco mais, poderia até resultar em um assassinato, né, Sargento? Positivo, e mais ainda sendo dentro do batalhão. Eles já entraram com os dois veículos para dentro do batalhão, e nisso foi visualizado, a pistola na cintura do mesmo, né, e onde foi feita a abordagem de imediato, conseguimos pegar essa pistola da cintura. Detido após essa discussão que terminou no pátio do batalhão da polícia militar, o suspeito acabou conduzido aqui à central de flagrantes, e dá a responder por porte ilegal de arma de fogo, ele que já tem uma passagem pelo mesmo crime e também por ameaça. Com imagens de Jean Carlos, apoio técnico de Juarez Emílio, Luiz Vieira, para o Cadeia Neles.